Finalmente, o Matheus resolveu dar sequência a esse quadro dele, aqui na minha varanda, essa parede, como eu estava falando para minha esposa, eu não posso mais mexer nessa parte aqui não, porque isso aqui eu não vou mexer nada, está ficando lindo. Cheguei de paranda, está com uma hora mais ou menos, fui ali resolver algumas coisas, e cheguei e ele está aqui, dando sequência. Matheus, isso aí depois, tá? Certo? E aí, Matheus? Está tudo bem, né, Matheus? Sim, Matheus, o que é isso aqui? Solo rochoso. É um solo rochoso? É tipo pedra, Matheus? É. Ah, é. E essas árvores aqui são assim, bem mortas ou você vai botar alguma coisa em cima? Vou botar ainda. Ah, vai fazer a copa delas, né, Matheus? É. Ok, Matheus. Pois é, como vocês podem ver, está ficando muito bonito, viu? Hoje, pelo jeito, vai mudar muito aqui o cenário desse trem. Vem para o lado que eu abro o portão, tem até os pinos aqui, mas vamos fazer parte do quadro. Quando eu coloco o ferrolho para o portão ficar aberto. Né, Matheusinho? 5 de maio de 2014. Viu, Matheus? Ok? Ixi! Iiii!